Música Soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele Música Senta, senta no meu pautor Pautor, pautor, pautor Senta, senta no meu pautor Vem, vem, dá uma pintada Música É de tu balançar O cu na minha vara É de tu balançar O cu na minha vara Eu vou enfiar pica no céu Da sua boca Eu vou enfiar pica no céu Da sua boca É de tu balançar O cu na minha vara É de tu balançar O cu na minha vara Música Soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Joga só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele Senta, senta no meu pautu, 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 pautu Senta, senta no meu pautu, 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 pautu Vem, vem, dão, vem, dão pra pintada É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara Eu vou enfiar pica no céu da sua boca É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara É de tu balançar, o cu na minha vara